Boa tarde pessoal, chamo-me António Braga e estou aqui hoje para vos fazer uma pequena demonstração dos artigos que a Bonnie Hodge We Vend, é uma imprensa norte-americana que fabrica artigos para o nosso desporto de penas, colas, noques, máquinas para recolar penas, aljavas e etc. Então hoje passo a demonstrar esta maquininha que eles chamam a Tower Jig, uma máquina que permite colar 3 penas de uma vez só, vem com vários apliques, este dá um offset de 1 grau, estas as penas ficam direito e estas aqui dão um offset de 3 graus para penas mais pequenas até 2 polegadas máximo. Depois ela vem também equipada com uns adaptadorzinhos que é esta pecinha aqui do meio, que se altera retirando um parafusinho que se encontra aqui. tira-se isto para acomodar o cu da flecha consoante o tamanho, que depois ela encaixará nesta posição. Depois temos uma outra máquina tradicional, uma máquina simples de colar uma pena só de cada vez, que é a máquina que eu utilizo quando vou comigo em torneios de fim de semana. Traz esta pecinha que ela cola a pena a 1 grau de inclinação e a preta a 3 graus de inclinação. Uma máquina muito versátil, muito jetosa. Naquelas situações onde saiu uma pena e é preciso colar, a máquina trabalha muito, muito bem. Depois a Boeing também tem as penas, que para mim são as melhores no mercado ou em relação a outras marcas, são as X-Ven, onde são de 1 polegada e meia shield cut, que faz com que o perfil seja super baixo. Depois tem 1 polegada e 3 quartos, também para pequenas para flechas finas. Depois temos as de 3 polegadas, que é para tubos de indoor, que é as que eu uso para indoor. Colas. A Boeing tem a Quantum XT, uma cola rápida, que não deixa com que a flecha fique com aquela marca branca característica de uma cola rápida. E depois tem a Platinum, a Flex-Tite Platinum, que dá para colar em todo o tipo de pena, todo o tipo de tubo. Simplesmente tem uma espera mais prolongada do que a cola rápida. Muito boa. Depois, Boeing também fabrica uma série de Aero Wraps, que eles têm todos os formatos, todos os vídeos, todas as cores, a gente imagina, eles têm. Inclusive para 2012 saíram-se com Aero Wraps Alta Definição, HD, onde tem uns desenhos muito, muito, muito bonitos. Isto é para aquelas pessoas que gostam de fazer as flechas um pouco custom, à sua maneira. Não quer dizer que a gente tenha mas tenham-nos que ser todos iguais, cada um tem os seus gostos pessoais. Vou fazer uma pequena demonstração em relação a um tubo de alumínio, que esta é uma 2312 de indoor. Vou aqui ver se encontro um adaptador que se encaixe bem. É este que eu aqui tenho na mão. Para substituir, a gente pega no adaptador que está na máquina neste momento, segura no parafazinho atrás e roda. Isto é só apertá-lo à mão. É tão fácil quanto isso. Insere-se o outro, apertou-se, ficou. Agora inserimos as nossas respectivas prendas, que vou usar três, todas pretas para este efeito. Uma, duas, três. Certificamos que elas estão todas à mesma altura, que é para ficarem todas bonitinhas, não é? Bem, em seguida vamos pôr a respectiva cola. A cola não é muito fluida, é assim um bocadinho espessa, o que permite que ela não escorra por tudo quanto é sítio. Uma característica que eu gosto. Já está, tapa-se, muito bem. Pegando a nossa flechazinha, encaixá-la no sítio. Encosta-se as três hastes. Mete esta pecinha que é fornecida com a máquina, o que vai permitir de pôr as três hastes todas no mesmo sítio. Depois tenho aqui esta manivelazinha, que é só a gente apertar. Fechou, apertou e vamos agora esperar uma meia dúzia de segundos. A máquina tem sido um sucesso de vendas. A máquina funciona bem, tem umas pecinhas para se montar quando a gente recebe isto em casa. Nada de especial, só preciso uma Allen key, uma chave sexta abada e aperfusar tudo no sítio. A maior parte da montagem já está feita e mais é os braços. E a máquina vem com uma coisa que eu gosto, uma faceta que é, tem este espaçadorzinho, que permite jogar com o espaço entre a pena e o noque. Normalmente há pessoas que preferem a pena muito encostadinha ao noque. Eu não, eu gosto dela o mais longe possível, dentro dos seus que paramos, claro. Para que quando eu estiver com o arco todo aberto não sentir a pena encostada à cara. Automaticamente é só uma questão de, por aqueles que preferem ter a pena mais encostada ao noque, retirar este espaçador e aperfusar a haste junto ao fundo. Nem todos os tubos o permitem, este sim, outros não. Uma máquina muito simples de utilizar, nada de especial. Pronto, vamos lá experimentar se isto já está tudo como deve ser. Para este adaptador, puxando os bracinhos para trás com um jeitinho. E já está. Depois, se tiver um bocadinho de excesso de cola, retirem-no bem. Muito cheitinho, que é para não perturbar a posição das penas. Muito bem. Peguem-se um bocadinho de cola. E o último passo que se dá, encerrar aqui um pinguinho de cola nas pontas, à frente e atrás. Tendo este passo feito, retirar-se do excesso, já se pode inserir o noque. Inser-se o noque, Roda-se a posição para a mais desejada. E este será um pouco o efeito. Apenas tem uma ligeira inclinação. O que é perfeito para indoor. Outra coisa boa que a Bonin também tem neste momento para 2012 e para 2011, mas 2012 mais porque tem outros modelos novos. É o noque. Quando a gente começa a fazer indoor e depois passamos para outdoor, notamos que, a maior parte das vezes, o noque é muito mais pequeno para outdoor. e fica com muito espaço no diloupe. É preciso alterar tudo, etc, etc. Neste caso não. Basta vocês alterarem os noques que vocês usam neste momento para o indoor. A Bonin tem todos os tamanhos possíveis, todas as cores possíveis. E verão que o noque de indoor e o noque de outdoor é precisamente igual. Não tem que alterar o diloupe. A única coisa que tem que alterar é a altura da rampa em relação ao centro do arco. Ou por outra, em relação ao centro do repousa flash. A partir daí é sempre a andar. Este é uns minutinhos que eu tirei para vos fazer ver o produto deles. Acho muito bom material. Nunca tive razão de queixa. E agradeço o vosso tempo. Parado. Ela foi somente. Los outros. Os outros. Os outros. Não tem que ter a primeira. Algunhas. Os outros. Os outros. Os outros. Os outros.